Olá, essa é a nossa última aula de revisão online, que vai tratar dos assuntos que a gente falou antes da suspensão das aulas devido à Covid, e a partir de agora, a próxima aula vai ser só de assuntos novos, né? Então, temos essa aula, onde a gente vai apresentar os conceitos de estruturas de repetição, né? Ou laços, e ela vai ser seguida de mais outras de exercícios, mas em seguida, a próxima aula vai ser de um assunto novo a ser tratado, né? Então, vamos falar um pouquinho de estruturas de repetição, do que a gente já havia falado antes da suspensão das aulas. Então, o primeiro tipo de estrutura de repetição que a gente vai usar é chamado de enquanto, né? E ele tem a seguinte característica, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem uma, a execução do nosso programa, que vem no fluxo ali, seguindo linha a linha, e ele cai numa linha que vai verificar se uma condição é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele vai rodar um procedimento, uma lista de operações. Caso a condição seja falsa, ele não roda esse conjunto de operações e continua com a vida, continua rodando o que vem depois. Contudo, qual que é a diferença disso com o que a gente tinha antes, que a gente tinha o IF? O IF era bem parecido com isso, né? Você estava vendo na execução do seu programa, ele avaliava uma condição. Se aquela condição fosse verdadeira, ele executava o que estava ali dentro do corpo do IF, né? E depois ele continuava com o resto das operações, ou se a condição fosse falsa, ele já pulava completamente esse procedimento. A principal diferença disso e do IF é que agora, ao contrário do IF que vai rodar aquele corpo dos procedimentos que está contido dentro do IF uma vez só, ele vai ficar aqui dentro desse laço, né? Por isso que isso chama o laço, ou o loop em inglês. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai ficar rodando. Então, como é que isso vai funcionar? Roda as linhas antes, chega no laço, verifica a condição. Condição é verdadeira, roda o procedimento. Acabou a execução do procedimento, volta e reavalia a condição. Ele vai ficar parado aqui, parado não, né? Executando repetidamente esse procedimento até que essa condição passe a ser falsa. No momento que essa condição for falsa, aí sim, ele deixa de ficar aqui, girando nessa parte, e aí ele simplesmente, ele pula pro resto do procedimento que está aqui, tá? Bom, graficamente é assim. Como é que isso fica no código, né? Como é que isso fica em Java? Então, a gente vai ter aqui o nosso código que vem antes, aqui representado, né? Pelas licências. Aí a gente tem essa palavra reservada aqui, while. While significa enquanto em inglês, né? Então, enquanto essa condição, né? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu vou executar o que tem dentro do procedimento, aqui, né? Dentro do corpo, que é o que está entre essa chave e essa chave, repetidamente, repetidamente, até que a condição seja falsa. Ora, que ele for falso, ele continua pro que vier depois fora do corpo do while, né? Então, o while, ele verifica a condição, esse verdadeiro roda o procedimento, verifica a condição e vai repetindo até que a condição seja falsa. E ele continua. Contudo, às vezes, a gente quer rodar o procedimento pelo menos uma vez. A gente quer que rode sempre uma vez. E aí, depois, se a condição continuar sendo verdadeira, aí a gente começa a fazer a repetição. Então, além do enquanto, a gente tem uma outra versão, que é muito parecida, que antes de chegar a condição, ele roda o procedimento. Então, ele está abrindo ali do seu programa, é apresentado aqui pelas reticências, roda o procedimento, e aí sim ele verifica a condição. Se a condição for verdadeira, aí ele roda o procedimento de novo, e aí ele fica girando aqui. E aí, não é diferente do enquanto que a gente já viu, né? A diferença desse caso e do anterior é que esse caso aqui, basicamente, o que ele faz é ele sempre, é garantido que ele sempre vai rodar o procedimento pelo menos uma vez, porque ele não verifica a condição na entrada, ele verifica a condição na saída do laço, no final do procedimento. Como é que isso fica em Java? Em Java, a gente escreve desse jeito. Do, abre chaves, corpo do procedimento, que vai ser feito repetidas vezes, fecha chaves, while, condição. Então, ele vem aqui, está rodando o código que está aqui, nesses três pontos, entra dentro do do while, roda o procedimento uma vez, verifica a condição, condição é verdadeira, volta para cá, roda tudo de novo, verifica a condição, volta para cá, verifica a condição, e vai girando, 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 até que a condição fique falsa, né? E você caia aqui no que vem depois. Muita atenção para o seguinte, né? Essa condição, se ela nunca se tornar falsa, o seu programa vai ficar girando aqui dentro indefinidamente, né? Isso se chama laço infinito, né? Então, uma coisa que a gente tem que garantir é que a execução desse bloco de código, né? Que está entre essa chave e essa chave, ela tem que mudar alguma coisa, alguma variável, por exemplo, que essa condição dependa para que ela se torne falsa em algum momento. Porque se esse bloco de código não fizer nada que altere a condição, o seu programa vai ficar girando aqui indefinidamente, e vai entrar nesse laço infinito. E, finalmente, a última versão de laço, que é a versão, talvez, a versão mais popular, que é o PARA, né? O inglês, o DO, o FOR, desculpe, que ele é tão poderoso, e ao mesmo tempo, para quem está vendo, ele pode ser até um pouco intimidador. Porque ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos dar uma olhadinha como ele funciona. Então, você tem um fluxo do seu programa, que começa aqui, e aí ele chega no nosso FOR, que é representado aqui por esse quadro aqui. E ele tem três parâmetros, o FOR. Enquanto o WHILE e o DO WHILE têm um parâmetro só, que é a condição, o laço FOR tem três parâmetros. O primeiro parâmetro é, o primeiro parâmetro que é esse cara aqui, é como você vai inicializar. Ele vai rodar esse código uma única vez, na primeira vez que ele for executar o laço, só na primeira iteração, né? A iteração é cada uma das execuções do que ele laça, chamado de interação. Então, na primeira iteração, ele vai rodar esse cara, somente na primeira. Não confundir iteração com interação, são palavras diferentes. Ok, então ele vai rodar, isso na primeira iteração. Em seguida, ele vai avaliar a condição, aqui a condição é chamada de fim, é a condição que finaliza a execução. Se a condição for verdadeira, então nesse sentido, o FOR é parecido com o WHILE, ele verifica a condição antes de entrar. Aí ele roda o procedimento. Acabou de executar o procedimento, aí sim ele roda o terceiro parâmetro do nosso FOR, que é a condição de incremento, né? Não a condição, né? Melhor dizendo, é a instrução de incremento. É o que ele vai fazer no final do laço para avançar o processamento. Por exemplo, uma variável indicadora da posição do que você está trabalhando e tal. A gente vai fazer exemplos disso daqui a pouco para ficar um pouquinho mais claro. Agora, ele incrementa, então, ele roda o procedimento, roda esse código de incremento, e aí ele volta a avaliar a condição representada aqui por esse nome fim. Se a condição continuar verdadeira, aí sim, ele roda o procedimento, roda o incremento, verifica a condição. Se verdadeiro, roda o procedimento, roda o incremento, verifica a condição. Se a condição for falsa, aí ele sai e continua a execução. Como é que isso aqui fica em C? Em C, ou melhor, em Java, né? A mesma sintaxe de C, eu acabei me confundindo. Mas em Java, como é que isso fica? Fica com essa cara aqui, né? Então, você tem o código que vem antes, aí você chega num for, num laço for. Você tem essa primeira parte aqui, que é a inicialização, que é rodada só no primeiro laço do for. Só na primeira interação. Aqui nesse caso, ele inicializa uma variável chamada var, com valor inicial que está dentro de uma variável in. A condição de parada, né? Variável menor do que o fim. Então, enquanto essa variável aqui tiver o valor inferior ao fim, ele vai continuar rodando. Então, ele vai chegar no for, vai inicializar, vai ver com a condição, quando isso é verdadeiro, roda o procedimento, acabou o procedimento, daí ele pega e soma inc na variável var. Soma inc na variável var, verifica a condição, está verdadeira, roda o procedimento. Soma, verifica, roda. Soma, verifica, roda. Até que a verificação vai ficar, vai dar falsa essa condição, e aí sim, né, ele sai do for e pula para o código que vem na linha seguinte. Então, vamos dar um exemplo simples, mas que exemplifica bastante o uso do for. Por incrível que pareça, esse exercício que eu vou mostrar agora, ele é usado em algumas entrevistas de emprego, né? E por incrível que pareça, por mais simples que pareça esse exercício, muita gente acaba se enrolando para implementar. Vamos dar uma olhadinha como ele funciona. Eu quero que você escreva um programa, então, né, que imprime os números de 1 a 100. Só que, no lugar dos múltiplos de 3, eu quero que, em vez de imprimir aquele número, né, eu quero que imprima fiz. Nos múltiplos de 5, eu quero que imprima bus. E, finalmente, se for um múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, eu não quero que imprima nem o número, nem fiz, nem bus. Eu quero que imprima fiz bus. Como é que isso ficaria, o código, em Java, né? Então, primeiramente, a gente quer repetir uma operação de 1 até 100. A gente quer imprimir os números de 1 até 100. Então, a gente vai usar para isso, a gente vai usar um for. Qual que é o primeiro número que a gente vai trabalhar? O primeiro número que a gente vai trabalhar é o i. Então, impara o i igual a 1, né? Enquanto o i for menor ou igual a 100, eu vou executar esse código aqui. Olha, para acabar de executar esse código, eu somo 1 no i, verifico a condição e continuo. Legal. Vamos ver como é que ele faz isso aqui. Ele vê e faz. Se o resto da divisão do número i, lembrando que o i está varrendo de 1 até 100, né? Está variando ali, por 15, for igual a 0, ou seja, ele é um múltiplo de 15, eu vou imprimir e fiz bus. Se não, só se não, se não for múltiplo de 15 e ele for múltiplo de 3, então, eu imprimo fiz. Se não, ou seja, ele não é múltiplo de 15 e ele não é múltiplo de 3, se ele for múltiplo de 5, aí eu imprimo o bus. Se não, ou seja, ele não é múltiplo de 15, não é múltiplo de 3 e não é múltiplo de 5, só nesse caso, aí sim, eu vou imprimir o próprio número. Então, ele vai passar por essa série de ifs, vai cair em uma dessas condições, acabou, soma 1 e vai executando. Então, ele começa com o i valendo 1, e valendo 1 é múltiplo de 15, não é de 3, não, de 5, não é, imprimi 1. Soma 1 no i, o i agora vale 2, 2 é menor que 100? É, então continua, 2 é múltiplo de 15, não é de 3, não é de 5, não é, imprime 2. Soma 1, o i agora vale 3, 3 é menor que 100? É. É múltiplo de 15? Não, é múltiplo de 3? 3 é múltiplo de 3. Perfeito. Então, aí ele continua aqui, imprime o ifs, pula todos esses casos, soma 1, 4. 4 vai cair aqui, vai imprimir o 4, soma 1, 5. 5 é menor que 100? É. Vai cair nesse caso, vai imprimir buss, e vai indo até chegar no 15, todos os múltiplos de 3 e 5 e tal, até que vai chegar uma hora que o i vai estar valendo 100, então vai somar 1, o i vai valer 101. 101 é menor ou igual a 100? Não, não é. Então acabou. Ele sai e continua a executar aqui o que vem depois, tá? Como o desafio, como uma brincadeira que você pode fazer para ver se você entendeu tudo isso aqui, tente simplificar esse código, ou na verdade, simplificar não, mas reescrevê-lo de uma maneira que você não use o else. Tente escrever o código sem usar nenhum else, só com o ifs, né? E veja como ele fica, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer exercícios usando laços, para exemplificar um pouquinho melhor como é que isso funciona. Até a próxima.